Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, né? Estou sumida aqui, mas apareci pra mostrar um pouco aqui pra vocês. A gente já começou a arrumar a nossa mudança. Tem mais caixa, viu, gente? Tá uma bagunça. Esse dia tá uma correria aqui pra nós, uma correria. O Matheus já começou também, tô até com roupa de academia. Hoje é sábado. Falei pro Samuel, Samuel, aproveitar que hoje tá mais tranquilo pra poder gravar. O Davi tá crendo que eu coloco uma água aqui pra ele. Vamos falar oi! Oi! Ai, que lindo, mamãe! Dá um beijo aqui na mamãe! Aqui, ó, na mamãe, dá um beijo! Dá um beijo! Ah, que gostoso! Você quer água? Deixa eu pedir o Samuel pra abrir aqui. Gente, estamos ainda aqui na nossa casa. Amor, abre aqui, ó. Agora eu vou lá na construção mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa casa. A gente vai mudar sem ela ter terminado, né, por fora. Por dentro estão terminando a pintura. E... Aí eu vou ter mais coisa lá pra gravar pra vocês, viu? Eu... Então, gente, tô colocando água aqui. Vida de mãe. Grava! Trabalha! Estou trabalhando. O mês que vem eu vou começar a montar no meu espaço terapêutico, né? Por isso que eu ando sumida aqui, gente. Pera aí. Pera aí. Que eu vou dar água aqui pro Davi. E eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá uma bagunça. Ué, amor, cadê as caixas? Deixa eu mostrar lá pra vocês. Já tá arrumando. Abrir aqui. Gente, aqui vai ser o espaço terapêutico, viu? Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Vem? Então, pessoal, o Samuel pegou umas caixas da Cacau Show. E olha aqui, ó. Já tem um monte de caixas já arrumadas, já com as coisas. É... Dentro ali do quarto também tem. E agora a gente vai lá na construção pra mim mostrar pra vocês. E lá tá a maior bagunça, tá? Tá a maior bagunça. Porque semana que vem, segunda-feira, já vai colocar nossas portas, né? Na pãozinha. E lá em cima, no quarto da Maria Eduarda. Mas o pintor já terminou de pintar praticamente por dentro. Teve algumas infiltrações lá na casa. Mas o Samuel falou que era a hora certa pra poder estar arrumando, né? E aqui a gente vai mudar... Eu vou estar mudando o meu espaço terapêutico pra cá. Pra quem não sabe, eu trabalho com terapias, né? Infantil. Eu sou neuro-psicopedagoga e psicopedagoga por isso que eu fiquei sumida. Mas voltarei e estarei mostrando aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês a nova integrante aqui da família, a Belinha. Tava bebendo água, Belinha! Olha aqui, gente! Belinha! Isso! Então, pessoal, vou começar a filmagem aqui, pelo fundo aqui de casa, né? O Samuel pôdou a grama. Falar que a gente vai começar já a mudança amanhã, viu? Dos móveis, né? Davi! Aí não! Bom, ali tem que tomar cuidado com o Davi, porque ainda é aberto, né? Lá em cima. Começou já a colocar... Como é que chama isso que o pessoal começou a colocar? Os alumínio? Os alumínio, né? Pras portas. Não, vai lá no papai, ó. E começou também a colocar aqui. Então, tá assim. A gente colocou esse portão aqui do fundo, que é de levantar pra cima. A gente não colocou o motor ainda, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai mudar e vai continuar, viu? A pintura, pintou por dentro, né? O Samuel colocou, fez... Tá bem sujo aqui, viu, gente? Sujo demais. Começou e voltou de novo a pintura, né? A gente vai colocar uma ducha aqui. Esse daqui, eu acho que... Esse piso aqui, ó. Que piso que é esse daqui? Tá a duchinha? Ele é parcelanato ou é normal mesmo? Parcelanato. Parcelanato. Que imita madeira, não é? É. Esse daqui também. Falaram que esse piso aqui é ruim, gente. Agora vai ficar aqui, tá? Aí tá bom. A gente optou por colocar a grama já pra não sujar tanto dentro da casa. E o Samuel não queria colocar o piso todo aqui porque ele falou que ia deixar a casa mais quente, não é, amor? É. Mais quente, né? Isso, agora assim fica mais fresco. Aí assim fica mais fresco, né? A grama, né? Mas aqui a gente colocou cerâmica, né? O Samuel trouxe a sua florzinha, ela ressuscitou. Aqui é a nossa lavanderia. Ainda falta pintar, falta colocar os armários. O Samuel instalou já aqui o tanque. Eu pedi pra ele de inox, né? Pedi esse tanque aqui de inox. Aí aqui vai a máquina de lavar, tanquinho, né? Vai tipo um armário ali pra colocar rodo, balde. Amor, tem que olhar o Davi. Tá, e ele tá querendo subir lá pra cima. Davi tem que tomar cuidado, gente. Aqui colocou outro parcelanato. Aí aqui eu coloquei essa parede pra pendurar algumas plantinhas, né? Falei pro Samuel colocar umas iluminação. Aqui é o nosso banheiro. Mas vai ter que colocar, tipo, como é que chama? Se o filme preto, né? Pra não ver, né, gente? A gente fazer as nossas necessidades ali, né? Porque ali vai ser o vaso, né? Aí como... Que a gente vai fazer as nossas necessidades. Bem que, tipo, à noite ninguém vai passar ali, né? Mas eu mostro pra vocês ali dentro. Aí tá assim, assim pintar aqui de fora, né? Porque apertou pra nós financeiramente por agora. Aqui tinha um coqueirinho, arrancou o coqueirinho. Vamos ver se eu vou plantar florzinhas aqui do lado, né? É... Deixa eu mostrar. Aqui tem dois coqueirinhos. Viu? Esse coqueirinho aqui eu ganhei da minha mãe. Aqui eu também mostrei pra vocês. Começou a colocar os vidros lá em cima, né? Um vidro. Ah! Mostra a porta aí, nossa. Lá pro Samuel fechar aqui a porta aqui. Tantantão! Temos uma porta, gente. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente optou pra colocar essa porta de alumínio. Porque combina com as pedras, né? Com os revestimentos aqui, né? De pedras claras. E aí a gente tava com dúvida se era preto ou branco. Mas ficou show a branca, né? Tem alguns detalhes. Mas o Samuel falou que eles vão vir aqui trocar. Tantantantão! Então, nossa casa, temos uma porta. Vasculante, que chama? É, é vivotante. Vivotante? Aqui, ó. Qual que é o tamanho dela? É o tamanho normal, não é? É 1,10 por 2,15. Isso. Ali também, gente, começou já... A colocar, né? O vidro. Eles vão vir terminar amanhã. Vai vir terminar. Então, aqui entra bastante ventilação. Os vidros vão se reabrir assim. Vou ter que mandar fazer a coxina, né? Porque é a parte que bate bastante sol. Já pintou por dentro. Escolhi branco. Acho que é branco. O que fala? Que eu pedi pra eles que eu queria uma cor clara. Clara mesmo. Eu queria branco. Eu gosto... Igual piso, né? Então, aqui por dentro tá praticamente já todo pintado a casa. As portas também. Ó o trem aqui, ó. As portas também. A minha coifa já colocou a linha. Vou mostrar pra vocês. Amor, cadê o Davi? Não tá, não? Aqui é a nossa torneira. Comprei pelo Mercado Livre. Faz tempo, hein, gente? Faz tempo que eu comprei essa torneira. Que a nossa obra parou um tempo. Que eu mudei de cidade também, né? Então, aqui tá um pedaço da coifa. Essa coifa foi cara, hein, gente? Eu acho que foi uns 3 mil. Ela é da Ficha? Ficha? Gente, eu só peço pra falar esses nomes. Ah, tá. Aqui ela. Vai colocar essa coifa quando, amor? Já vamos. Aqui, ó. Quando ela estiver instalada, eu mostro pra vocês. O fogão também tá aqui. É a nossa pedra, a gente colocou essa. Tá? Colocou revestimento. Aí agora, por enquanto, a gente vai colocar apenas umas banquetas. Essa pedra aqui já começou a amarelar. Nem mudamos pra casa. Já amarelou, viu, pessoal? O que que é isso? É. E essa outra aqui ainda não, né? Talvez. É... A nossa bancada ficou bem larga. Tá? A churrasqueira pronta. Pronta, né? Eu mostrei no outro vídeo. É... Como é que fala isso aqui? Acho que no outro vídeo que eu mostrei não tinha já embutido. Eu não sei. Isso aqui é um escorredor de pratos, né? Vem uma grade por cima pra colocar pratos pequenos, grandes, copos. E eu gostei bastante aqui. Entra bastante vento. Igual aqui. Agora acho que é umas três horas. Já não bate sol nessa arinha aqui de fora, né? É... O que mais? A gente vai fazer os armários. Eu não vou fazer armário, eu acho, aqui na parede. Vou fazer apenas aqui embaixo. Gente, eu não sei se o trem tá com o zoom. Tô achando tão perto. Pera aí. Deixa eu andar aqui sim. Aqui, ó. Eu vou colocar armário por enquanto só aqui embaixo. Aqui a gente não vai colocar armários. Eu quero colocar uma lava-louça, né? Ali a geladeira. Eu quero comprar geladeira de duas portas, se Deus quiser. E aqui também vai ser armários, viu? Aqui tem uma porta. É aonde que vai ser nossa dispensa pra pôr panelas, prato, né? Já tá pintada também. Pintadinha, branquinha. Então, aqui tudo vai ser tábuas. Tipo armarinho sem porta, viu? Pra colocar pratos, colocar panela elétrica. Aí depois eu vou colocar uma porta aqui. Pra tampar, né? Aqui se quiser colocar um freezer, pode colocar esses frisinhos, sabe? Tem uma janela ali pra entrar a ventilação. E aqui fica a nossa conzinha. Eu amei a minha conzinha, viu? Quando tiver arrumadinha aqui usando, eu vou postar aqui pra vocês. O corrimão vai chegar. Acho que essa parte da semana que vem começa a chegar muitas coisas. Aqui, ó, nossa tinta. Toque de seda, viu, pessoal? É essa daqui. É... A gente acaba ficando contrariada com algumas coisas aqui no piso. Igual isso daqui, ó. Falei pro Samuel, mas... Ele tentou... O Samuel falou que é um arranhado, não. Mas é alguma coisa, né? Mas não saiu. Mas vamos ver quando a gente pagar alguém aqui pra poder limpar. Aqui também vai ser... A gente futuramente quer fazer uma parede de ripado aqui. Porque vai ser uma porta invisível, entendeu? Todinho no ripado, né? Aqui eu ia fazer um lavabo, só porque eu não vou fazer mais. Porque a gente vai guardar brinquedo das crianças, né? O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Ah! Aqui, ó. É... Começou já aqui, ó, pra instalar as portas. Vamos ver. Falaram que vai vir amanhã pra instalar as portas. Se eles virem, eu gravo pra vocês. Tá? Se der tempo, né? Nossas portas aqui é as portas de folha, né? Folha que chama, é? São quatro folhas. Hã? Esquadrilha. Esquadrilha, né? Lá em cima também. Eu não quero que o Davi veu subindo, não. Porque se não, ele vai querer subir ali. Também vai uma porta de vidro. Falei pro Samuel deixar aqui aberto, sem porta. A porta tá até ali, só porque, ah não, fica melhor até pros meninos correm, né? Pra lá é o nosso quarto. Também já tá todo pintado. Quem não viu ainda o tour aqui da minha casa, né? Desde o começo, tem no canal. É só vocês acompanharem, viu? Tem vários vídeos da nossa construção. Pra quem não sabe, nossa casa é minha casa e minha vida. O primeiro projeto. E depois a gente foi ampliando. Gente, você deu uma infiltração ali. Aí, agora tem que esperar secar bastante, né? Vim sol, porque aqui em Goiás tá chovendo bastante também. Aqui, a gente vai colocar uma porta de vidro. Eu e o Samuel estavam querendo subir aqui pra cima. Mas aí, nós decidimos ficar lá embaixo, mesmo perto dos meninos. E eu vou deixar minha menina mais velha subir aqui pra cima. Aqui, por enquanto, se eu quiser fazer uma sala, posso fazer. Tem instalação pra ar. Se quiser, tem uma sacada também. Aqui, ó, tem as portas. Também pra colocar as portas de vidro. E aqui vai ser o guarda-corpo. Ainda vai sobrar uma sacadinha. Viu? Aqui a gente tem que tomar maior cuidado com o Davi. Porque o Davi ainda não tem noção. E a gente morre de medo, porque aqui é tudo aberto. Por isso que a gente optou por colocar os vidros aqui primeiro, entendeu? Porque aí nós fecha com a chave e fica tudo ok. Aqui também vai ter uma porta. Outra, né? Porque aqui vai ser o quarto da Maria Eduarda. Viu? Eu amei esse banheiro, viu? É o mesmo piso do meu banheiro. Ai, eu acho ele chique demais, gente. Muito chique. Então, é isso. Gente, então foi isso. Semana que vem tem novidade pra vocês. Eu vou tentar gravar, né? Mostrar a nossa mudança também. Porque eu sei que vocês gostam de vídeo de mudança, né? E eu acho legal. Às vezes eu fico com saudade. O Samuel Wan também tava vendo alguns vídeos nossos, né? Davi! É, então... É isso, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tô até meio desacostumada já de ficar gravando os vídeos. Tchau, gente. Fica com Deus. Até semana que vem. Tem vídeo novo aqui pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.